O que é a ciência econômica? Ela não representa uma síntese do que seja a ciência econômica, várias vertentes, várias teorias do que seja a ciência econômica, mas basicamente a economia é a ciência que estuda como alocar recursos escassos de tal forma que você possa suprir, que você possa atender a todas as necessidades. Então a economia, ela parte do pressuposto que os recursos são escassos. Entenda-se por recurso, tudo que nós tiramos é da natureza para poder nos fazer as nossas necessidades mais básicas. E de uma forma, mas gerar os nossos desejos também. Então esses recursos são escassos e você tem que ser racional na forma como você aloca esses recursos. Para algumas escolas do pensamento econômico, o mercado seria autossuficiente no sentido de fazer essa alocação perfeita de recursos. No mercado nós temos consumidores e nós temos ofertantes. São só dois agentes econômicos. Ou seja, o mercado se encarregaria de distribuir quantidades dos produtos. Ele se encarregaria de determinar o preço ótimo, tanto para o ofertante, quanto para o consumidor. E o mercado, teoricamente, seria eficiente na alocação de toda a riqueza. Inclusive, no processo de distribuição dessa riqueza que nós conhecemos comumente como distribuição de renda na sociedade. Mas a partir do momento que esse mecanismo de mercado falha, surge a necessidade de intervenção do governo. Surge a necessidade da figura do Estado na economia. O que é importante é nós classificarmos os bens. Por exemplo, na sociedade, na economia, você tem bens considerados livres. Por exemplo, o ar é um bem livre. Mas mesmo o ar, hoje em dia, ele passou a ser entendido como um bem econômico. A partir do momento que nós temos toda essa questão do efeito estuva e que você tem emissões certificadas de carbono, de gasto de carbono. Então, o ar, teoricamente, seria um bem livre. A água no mar seria um bem livre. E os bens econômicos seriam os bens de consumo e os bens de capital. O que é um bem econômico? O bem econômico é aquele que eu falo que você paga. É aquele que não está disponível para você de uma forma livre, que você não tem um livre acesso a ele. Então, esse seria um bem econômico. Então, nós temos bens de consumo, bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis. Por exemplo, um bem de consumo durável, um automóvel, um veículo, uma geladeira, um fogão, um bem de consumo não durável. Uma refeição que você faz no restaurante, ou que a alimentação seria um bem de consumo não durável. Você também tem serviços como bens econômicos. Os serviços seriam os bens não materiais, né? Esses bens econômicos, eles seriam divididos, como eu já falei anteriormente, em bens de consumo e bens de capital. E eles podem ser tanto bens intermediários como bens de consumo final. O que seria um bem intermediário? Seria um bem que já passou por várias etapas de produção de beneficiamento, mas ele vai entrar na composição de um outro bem. Na realidade, o objetivo dele é auxiliar na composição de um outro bem, que será um produto final. Em lugar de um produto final, ele tem um produto já acabado, direcionado para o consumo e que não tem que passar por mais nenhuma etapa de transformação, nenhuma etapa de produção. A partir do momento que o mercado não é capaz de fazer essa alocação eficiente de recursos, distribuindo esses bens econômicos, surge o papel do Estado na economia, como nós comentamos anteriormente. E qual é o papel do Estado? Fazer a alocação eficiente desses recursos. E aí nós vamos começar a ter os bens que são considerados privados e os bens que são considerados públicos. O que é um bem privado? Qual é a característica de um bem privado? Um bem privado, ele tem o consumo dele individualizado. Você pode misturar o consumo dele.